Foram cinco dias de competições no ginásio d'Olivar Lavarda com a presença de seis equipes chaves sul da Superliga C de vôlei. Ao todo dos cinco jogos, todas as equipes se enfrentaram. O último jogo do quadro vôlei foi contra a equipe do Londrina no domingo à tarde. Foi a terceira derrota da competição. Três setes a um para o Londrina. O Pato venceu duas contra o Foz e Marechal. Acabou em terceiro lugar. Segundo o Londrina, que vai para a repescagem, em primeiro o Pinhalense de Santa Catarina, que garantiu vaga na Superliga B do vôlei brasileiro. Mesmo não conseguindo vaga, a participação do Pato na competição foi positiva. A gente acabou na terceira colocação de seis equipes e a equipe se preparou legal, mas a gente sempre almeja ser campeão, mas as derrotas fazem parte do processo. Agora o foco é o Paranaense. A expectativa é boa para a competição. Agora a gente tem o Campeonato Paranaense pela frente, a gente vai para a fase final agora. Praticamente quatro equipes que estão aqui vão estar na fase final, a gente vai estudar, vai trabalhar e vai tentar vencer eles lá na fase final do estadual.